Olá, o Agro Nacional de hoje vai apresentar uma nova fruta que está prestes a entrar no mercado, o maracujá doce desenvolvido pela Embrapa. Em São Paulo a gente visita a Pink Farm, a primeira fazenda urbana vertical da América Latina. Também conversamos com o IBGE sobre a redução que a agricultura familiar vem sofrendo nos últimos anos no país. E ainda vamos aprender sobre a agrofloresta no curso voltado para educadores. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. Vamos conhecer mais uma opção para o mercado de frutas especiais, que é o BRS Mel do Cerrado. Um maracujá doce que a Embrapa desenvolveu e que tem atraído os consumidores e dado um bom retorno financeiro aos produtores por meio de pesquisa e melhoramento genético. A fruta já está pronta para entrar no mercado. A gente está dentro de um banco de germoplasma chamado Flor da Paixão. É um banco, é um conjunto de vários materiais de maracujás. Na natureza a gente tem em torno de 500 espécies diferentes de maracujás. Então a Embrapa trabalha com esses maracujás desde a década de 1990, desenvolvendo um programa de melhoramento genético. Basicamente a gente trabalha com quatro tipos, quatro linhas. Que é o maracujá azedo, que é o mais comum, que a gente encontra no supermercado para suco. Nós temos uma linha dos maracujás doces, que a gente corta e consome de colher, in natura. A gente tem os maracujás silvestres, medicinais, que é uma riqueza muito grande da biodiversidade brasileira. Nós estamos investigando várias propriedades ou funcionalidades benéficas para a saúde dos maracujás medicinais. E nós temos também uma linha dos maracujás ornamentais. A Embrapa trabalha praticamente de forma intensiva na parte da fruticultura ornamental. Então você tem plantas que fornecem flores, mas também frutos para o consumo. Um dos produtos tecnológicos desenvolvidos pela Embrapa é o maracujaseiro doce, a cultivar BRS Mel do Cerrado. Então o desenvolvimento dessa cultivar foi uma demanda do setor produtivo e dos consumidores. No caso do setor produtivo, os produtores queriam uma cultivar de maracujá doce com garantia de origem genética. Ou seja, uma cultivar que eles pudessem plantar e ter garantia que vai produzir bem com frutos com qualidade. Muitos brasileiros ainda não conhecem o maracujaseiro doce, que é aquele maracujá para você cortar e comer direto. E você pode aproveitar praticamente tudo desse maracujá. Não só a polpa, mas a semente, a casca, também é comestível. Tem várias receitas que podem ser feitas utilizando esse maracujá doce. Então de um modo geral, as pessoas que conhecem o maracujá doce voltam para comprar novamente. Então a Embrapa desenvolve várias cultivares de vários tipos de maracujás. Para que essas cultivares cheguem até o produtor rural, a Embrapa conta com uma rede de parceiros. Por exemplo, os viveristas licenciados. São parceiros que produzem as mudas e mandam para produtores do Rio Grande do Sul até Roraima. Vamos lá conhecer um desses parceiros da Embrapa. Sou licenciado da Embrapa, já tem seis a oito anos. A gente vem trabalhando com os materiais da Embrapa. Todos os maracujás doces, azedos, ornamentais, tá? A gente trabalha por encomenda. Vimeio, telefone, zap. A nossa logística é feita via SEDEX, os Correios. Trabalhamos com transportadora. Trabalhamos com avião, tá? Mandamos o Brasil todo. Aceitamos encomendas de todo o Brasil. Os maracujás, eles têm despertado o interesse de vários setores da sociedade. Tem o produtor rural, que consegue em uma pequena área gerar uma renda interessante para manter a sua família com dignidade no campo. Tem despertado o interesse da agroindústria. São dezenas de produtos cosméticos, medicinais, alimentícios, tanto sobremesas como pratos salgados também. Então, o Brasil tem um destaque muito interessante no caso dos maracujás, porque é o maior produtor e o maior consumidor de maracujás do mundo. Os brasileiros gostam muito do maracujá. A gente pode dizer também que o maracujá é essencialmente brasileiro. O maracujá é uma espécie do Brasil. A cultivar BRS Mel do Cerrado foi lançada em dezembro de 2017 e inicialmente foi recomendada para a região do Cerrado. Mas a Embrapa tem um trabalho de validação dessa cultivar em várias regiões do Brasil. E a gente tem experiência de sucesso já de cultivo dessa cultivar na região sul, sudeste, nordeste, até na região norte. Ele pode ser cultivado por qualquer tipo de produtor, pequeno, médio, grande. Pode ser cultivado por produtor com alta capacidade de investimento, com baixa capacidade de investimento. Pomares pequenos ou pomares maiores. Inclusive, ele pode ser cultivado pelo agricultor urbano ou periurbano. Quem tem um fundo quintal, por exemplo, pode plantar quatro, cinco mudas desse maracujá Mel do Cerrado, que ele vai produzir frutos e flores durante praticamente o ano todo. Quem tem um sítio, uma chácara também, pode utilizar, plantar algumas plantas desse maracujá, cultivar essas plantas, para gerar renda, gerar um produto diferenciado para a alimentação da sua família. Lembrando também que o maracujá BRS Mel do Cerrado tem uma flor vermelha, muito bonita, com potencial ornamental. Então você tem no fundo do seu quintal a fruticultura ornamental. Você tem as flores, mas também tem os frutos para o consumo. Então o maracujá doce, a partir da semente, você vai produzir a muda em torno de 60 dias, você já tem a muda para levar para o campo. E ao fazer o transplantio no campo, mais ou menos seis, sete meses, já começa a florescer e frutificar. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a gente consegue produção desse maracujá doce praticamente o ano todo. Produzir alimentos hidropônicos num ambiente controlado, sem agrotóxicos, em grandes centros urbanos. Essa é a proposta da Pink Farm, a primeira fazenda urbana vertical da América Latina. O agronacional foi conhecer o trabalho dessa Agtech, que atua desde a semeadura até a entrega de seus produtos na maior cidade do Brasil. A Pink Farm surgiu em 2016 como um projeto meu e dos meus sócios. Inicialmente, ela era, inclusive, como se fosse um ferigobar para cultivo em casa. E aí a gente começou a fazer os primeiros cultivos, viu que funcionava essa ideia da produção num ambiente controlado, com iluminação artificial e, a partir daí, fomos evoluindo, passamos por uma sala comercial em Jundiaí, em que a gente já tinha uma estrutura vertical com dois níveis para testar esse conceito. E, a partir daí, ver que a tecnologia realmente funciona e trazer aqui para São Paulo. Hoje a gente tem uma torre com oito níveis de produção. From to Table é um conceito de aproximar o consumidor do alimento recém-produzido. Então, por exemplo, hoje a gente está em São Paulo, que, inclusive, é um local que é privilegiado, porque, quando a gente fala de rotaliças, no geral, elas são produzidas no Cinturão Verde, que é relativamente perto da capital. Outros lugares, eles têm uma produção que é mais longe, porque não existe uma terra cultivável perto do local de consumo. Então, a gente, estando dentro da cidade, consegue trazer o alimento ainda mais perto para o consumidor. Por exemplo, conseguindo colher, processar e entregar para o consumidor no mesmo dia. Hoje nós estamos produzindo sete tipos diferentes de alface, entre elas lisa, crespa, mimosa, frisê, algumas com coloração vera, de roxa, e os microgreens, que são essas plantas no estágio inicial, com entre sete e dez dias a partir da semeadura, que elas têm um valor nutritivo muito maior do que uma planta em estágio adulto, pegando o mesmo peso. Inclusive, as pessoas, às vezes, eles chamam de superfoods, que são esses produtos mais nutritivos. E aí, dos microgreens, a gente tem de rúcula, couve, alho poró, mostarda, cenoura e alguns mais que a gente está desenvolvendo. Pelas características da produção, então, uma produção em que a gente consegue controlar todas as variáveis, o ambiente, a parte de limpeza do local de cultivo, de processamento, é um produto com uma qualidade muito maior. Então, os produtos, eles não têm marcas, por exemplo, de inseto, ou alguns danos causados por intempéries, por exemplo, chuva ou geada, por a gente produzir num local que ele está controlado, que existe um controle de quem está entrando, como que a pessoa vai entrar, higienização. Então, nós conseguimos garantir que nós não temos praga, mas, apesar de não precisar usar agrotóxicos, então, são produtos mais saudáveis para o consumidor. E nós conseguimos produzir, ao longo do ano, sempre com as mesmas qualidades e características, independente de ser no verão, no inverno, e, inclusive, independente de onde a gente está. Hoje a gente está em São Paulo, mas se a gente tiver uma fábrica, por exemplo, no Nordeste, a planta vai sair com a mesma qualidade. O uso da automação é essencial para o processo, porque, quando a gente está do lado de fora, a gente fica muito sujeito ao tempo. Então, se vai fazer mais calor, se faz mais frio, se está fazendo sol ou sombra. Aqui, como a gente consegue controlar todos esses parâmetros? Então, iluminação, quanto tempo de luz eu deixo por dia, qual é a composição da luz que eu estou colocando, qual é a temperatura, qual é a umidade da sala. Então, eu sempre deixo a condição ideal para o crescimento da planta. O futuro da produção de alimento vai ser uma mistura de várias coisas. Então, mesmo quando a gente fala de produção urbana, existem diversos tipos diferentes. Esse aqui é um deles, mas existem produção que ocupam espaços que não estão utilizados, por exemplo, tetos de prédios, produção dentro do local já de consumo, então, dentro de um restaurante ou de um supermercado. São coisas que, no futuro, eles tendem a aumentar e a gente passa a ter diversas opções de fontes de alimentos. No próximo bloco, nós conversamos com o IBGE sobre a redução da agricultura familiar no país. Também vamos aprender mais sobre agroflorestas no curso voltado para educadores. Até já! Estamos de volta com o Mundo do Campo na sua tela. Nos últimos 10 anos, a agricultura familiar diminuiu no Brasil, segundo dados do IBGE. O mais recente censo agropecuário mostrou uma redução de 9,5% no número de estabelecimentos, além da diminuição de mais de 2 milhões de postos de trabalho no segmento da agricultura familiar. Vamos conversar com um representante do IBGE para saber mais sobre essa redução no número de agricultores familiares no país. Esse novo marco, que foi a Campo, com data de referência de 30 de setembro de 2017, então é de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. E a data de referência para questões estruturais, número de estabelecimento, área, utilização das terras, pessoal ocupado, maquinaria, número de animais, se refere a esta data. Em 2017, teve um decreto que regulamentou. Aplicamos essa metodologia no resultado do censo e vimos um novo perfil da agricultura familiar. Quer dizer, para atender os critérios da lei, reduziu o número de produtores familiares elegíveis pela nova rotina, a nova metodologia da agricultura familiar. Então, basicamente, tem que ter no máximo 4 modos fiscais. Por esse critério, seriam elegíveis 4 milhões e 600 mil estabelecimentos como de agricultura familiar. Segundo critério, são mais critérios, vou falar os quatro principais. Seria que a mão de obra da família tem que ser predominante em relação ao total. Quer dizer, a mão de obra familiar tem que ser pelo menos a metade do total de pessoas ocupadas no estabelecimento. A renda obtida no estabelecimento, mais a renda que a gente tem fora. Agora, somando esses dois valores, a renda do estabelecimento tem que ser pelo menos a metade dessa soma. E a direção do estabelecimento tem que ser do próprio produtor ou da família do produtor. Então, por esses critérios, no segundo critério, de mão de obra familiar predominante, a quantidade considerável, em torno de 110 mil estabelecimentos, deixaram de ser elegíveis, porque eles melhoraram de situação, passaram a contratar pessoas. Então, a quantidade de mão de obra contratada ficou predominante e esse estabelecimento não é mais elegível. Não quer dizer que ele deixou de ser familiar, que ele piorou. Ele deixou de ser elegível para os critérios da lei. E teve um outro grupo considerado, de 660 mil estabelecimentos, que a renda fora ficou maior do que a metade. Pelo menos, somando tudo, a renda fora ficou maior que a metade. Então, são estabelecimentos familiares que não conseguiram evoluir e que o produtor teve que buscar a renda fora para complementar a renda. Então, esses deixaram de ser predominantemente atividade agropecuária. Se você analisar só os que foram enquadrados como agricultura familiar, a média de pessoas para o estabelecimento diminuiu. O produtor está envelhecendo. E está envelhecendo, se ele não morreu, ele envelheceu. Passaram-se 10 anos. Então, se ele não morreu, ele envelheceu. E não está havendo sucessão, quer dizer, os filhos não estão continuando. Principalmente na agricultura familiar, nessa classe que eu te falei, que o produtor tem que buscar a renda fora e não está conseguindo se manter. Então, há um envelhecimento natural do produtor sem sucessão. Houve um aumento de mulheres produtores do sexo feminino na condução dos trabalhos. Não é o total de mulheres como geral, o número de mulheres que se declarou como produtora, responsável pelo estabelecimento. Houve um aumento considerável. Por que isso? Não sei, tem que ser pesquisado. Pode ser porque o produtor teve que sair para buscar a renda fora e ela assumiu a atividade. Ele pode ter envelhecido, ele ter falecido e ela assumiu a responsabilidade. E, nesse senso, nós fizemos pela primeira vez uma pergunta sobre a direção do estabelecimento. Você tem quem é o produtor, sexo, idade, escolaridade. E, se a direção for compartilhada do casal, essa pergunta nós fizemos pela primeira vez. Então, em torno de um milhão e pouquinho de estabelecimento, a direção é compartilhada. E, desses, o cônjuge é feminino em 800 e poucos mil estabelecimentos. Então, além do aumento da mulher na direção direta como a responsável, ainda houve um aumento, ainda tem essa quantidade de mulheres que dirigem em conjunto o estabelecimento. E agora vamos conhecer um curso de Agrofloresta para Educadores. A vivência didática proporciona um espaço de experiências e trocas que permite ao participante entrar em contato direto com a natureza por meio dos cinco sentidos do corpo humano. Nas propostas educativas, os sistemas agroflorestais e a permacultura são as ferramentas didáticas. Vamos ver? A gente tem percebido que as escolas têm se aberto bastante para proporcionar relações com os ambientes conservados, com a natureza. E uma coisa que acontece com todo mundo é que todo mundo come. Então, já que todo mundo come, por que não usar isso como uma desculpa perfeita para produzir esse alimento e produzindo esse alimento de uma forma que traga toda a sabedoria da natureza? O objetivo do curso Agrofloresta para Educadores é trazer a agrofloresta como uma ferramenta didática para ensinar a linguagem da natureza para crianças, jovens, adultos. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de ver uma agrofloresta crescer e trabalhar nessa agrofloresta, plantar, colher, comer aqueles alimentos da agrofloresta, é ali que ela reconhece e se reconecta com todos os princípios ecológicos, todos os princípios da natureza. A agrofloresta, ela trabalha a união da produção agrícola, que é a produtividade, a produção de comida, a geração de renda, mas fazer essa produção agrícola é utilizando a inteligência da natureza. Então, a gente olha para a floresta, entende como ela funciona, quais são os mecanismos que uma floresta tem para se autossustentar e tentar trazer esses mecanismos que a gente entende como tecnologias para dentro da nossa agricultura. O curso, ele traz uma perspectiva bem ampla, né? A gente começa a olhar para as agroflorestas, então, diferente de um curso de introdução para a agrofloresta que você vai focar na técnica e aprender a montar os consórcios, etc. No curso de educação, a gente vai um pouco além da técnica, olhando para o paradigma, porque para você conseguir fazer um sistema agroflorestal, você tem que ter uma mudança de modelo mental. Então, a gente começa a migrar de uma visão de mundo que é muito conectada com a escassez e com a competição e passa a entender um mundo de abundância, um mundo de cooperação e parceria e como, quando você aprende a plantar em diversidade, você pode ter a diversidade como um valor para as relações humanas. Você de fora, assim, uma pessoa leiga que olha para a agrofloresta dentro de uma escola acha que é só para a questão de produção de alimento ou para a questão ambiental. E dentro desse sistema agroflorestal, a gente consegue interagir mesmo com as mais diversas formas de conhecimento do ser humano. Então, a gente não fica só naquele conhecimento cognitivo, a gente consegue também acessar um conhecimento social, porque a gente está ali dentro de uma sociedade. O agrofloresta é uma sociedade. São plantas com diversidades diferentes interagindo entre si. Então, a gente pode trazer isso para dentro da escola com essa questão da diversidade, do trabalho em rede. O curso me deu essa fundamentação para tratar primeiro essa base, dar esse fundamento teórico inicialmente, para a partir daí, a partir desse fortalecimento do conhecimento, do que representa isso aqui, que é a agrofloresta, a gente partir para as atividades práticas. A gente está implementando a agrofloresta em duas escolas agora. Então, vim aqui para o curso, foi ter essa possibilidade de ver metodologias de como aplicar as agroflorestas dentro das escolas de uma outra visão, de uma visão sistêmica, de uma visão mesmo da alfabetização ecológica. A gente valoriza muito a oportunidade de trazer a agroecologia e trazer as agroflorestas para dentro da escola, porque a escola é a instituição que mais existe, a escola é a instituição mais frequentada. De novo, todo mundo come, e quando a gente se relaciona com o ciclo do alimento, olhando para as questões da distribuição de terra, olhando para como a gente produz esse alimento, que é uma produção que respeita e integra todos os princípios da natureza, a gente começa a trabalhar com esse processo da reconexão. Sair dessa visão fragmentada e perceber um mundo que é interdependente, que é conectado. Que o ar que eu respiro é o mesmo que você. Que se eu fizer mal para uma água, para um solo, é essa água que eu vou beber. Então, olhar para esses fenômenos da natureza é a linguagem da natureza. E é isso que a gente quer reaprender a falar. Falar e viver, né? Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural é o mundo do campo na tela da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto